Então eu estou com um paciente de canino impactado, nós fizemos no pálato, nós fizemos a técnica da cirurgia aberta e agora nós estamos distalizando o canino. Após a cirurgia, nós temos aqui a instalação do dispositivo 2 por 12 para distalizar o canino. Eu vou ligar agora o canino que está aparecendo depois de muitos meses, ele evoluiu para o dispositivo. Aqui foi colocado como se fosse uma argola, eu vou passar o fio de amarrilho. Estou passando o fio de amarrilho. Estou passando o fio. Eu preparei o amarrilho fazendo um ganchinho que eu vou prender o elastique no ganchinho ao dispositivo de ancoragem. Olha lá o ganchinho, bem na posição. É um fio de amarrilho, ele é mais grosso, 0,12. Vou colocar o elastique de segunda geração, esse da Orto Classic, ele é mais duro, tendo maior força e um elastique que perde menos força com o tempo. Coloquei o elastique e agora travei o ganchinho de amarrilho, primeiro passo. Segundo passo, eu vou cortar o elastique. Terceiro passo, para não incomodar a paciente e para reter mais o elastique, eu vou colocar uma resina flow dessa marca Reliance que eu gosto muito. Bem confortável. Prendi o elastique no amarrilho. Quarto passo, eu tenho que testar para ver se o elastique está bem preso e vou ativar o elastique no dispositivo. Lembra que eu tenho que cortar delicadamente o elastique. Se ficar uma rebarba aqui pode incomodar o paciente. E no final, para proteger a língua e também para prender como uma retenção mais resina flow. no dispositivo. Cuidado para a resina flow não ficar com a ponta e vamos colocar mais resina flow aqui. Como que eu tiro a resina flow? Como que eu tiro a resina flow? O engarte delicadamente eu venho e tiro ela como se fosse uma pedrinha e aqui eu vou recolocá-la. novamente. Cuidado para não deixar nenhuma aresta na resina flow. 2019 eu vou recolocá-la. Vou recolocá-la. Descolore com a tinta.